Saudações geotecnológicas, eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de limitação de corredores ecológicos no QGIS, DCE QGIS. A aula 10 de nosso curso é intitulada Geração da Imagem Matricial de Custo de Fragmentos Florestais. Aqui dentro do QGIS vamos dar início aos procedimentos metodológicos necessários para a geração da imagem matricial de custo de fragmentos florestais. Então sendo assim, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa videoaula é salvarmos o nosso projeto. Então vamos apontar para o menu projeto, posteriormente vamos clicar sobre a opção salvar como. Na caixa de diálogo, salvar projeto como, vamos clicar sobre a unidade C de nosso computador. Posteriormente vamos dar um clique duplo sobre base de dados DCE QGIS e aqui dentro vamos selecionar o nosso último projeto, DCE QGIS aula 9. Vamos apagar o 9, o 0 e o 9 e vamos digitar 10. Posteriormente vamos clicar então sobre, então o nosso projeto ficou DCE QGIS aula 10. Então vamos clicar sobre o botão salvar. Ótimo! No canto superior esquerdo do nosso QGIS nós temos então o nosso novo projeto, DCE QGIS aula 10. Então vamos lá, como gerarmos a imagem matricial de custo dos fragmentos florestais? Bem simples. Então na última videoaula nós geramos a imagem de distância euclidiana entre os fragmentos. Então, qual vai ser o custo? Nós estamos trabalhando com os custos para a delimitação dos corredores ecológicos variando de 1 a 100. 100 é a maior superfície de atrito, é o maior custo, é a maior dificuldade, é uma barreira à passagem dos corredores. Enquanto que tudo que está próximo de 1 é ótimo para a delimitação, para a passagem dos corredores ecológicos. Então vai ser muito simples. Como nós temos esta imagem aqui, eu selecionei a imagem distfrag, nós temos distâncias variando de 0 a 1032,37 metros. Então, todas as distâncias que não sejam 0 irão receber o maior custo, o custo de 100. E a distância 0, que são os próprios fragmentos florestais, irão receber o custo 1. Então, como fazer, como aplicar estes valores? Por meio da classificação, da reclassificação espacial. Então, nós vamos utilizar uma função de reclassificação. Vamos deixar selecionada, então, a nossa distfrag. Vamos clicar, então, aqui na lupinha, onde está escrito aqui, buscada a nossa caixa de ferramentas e vamos digitar em caixa alta, reclassificar. Ótimo. Apenas reclassificar, você já vai achar essa função. Reclassificar por tabela, que fica dentro de análise de dados raster. Então, é reclassificar por tabela a nossa função. Vamos dar um clique duplo sobre ela. Ótimo. Então, aqui, na caixa de diálogo, reclassificar por tabela, nós vamos selecionar a nossa imagem, que vai ser distfrag, que é a distância dos fragmentos. Vamos deixar selecionada aqui essa banda 1, o número da banda, e na tabela de reclassificação, vamos clicar nesta reticência, e aqui, dentro da caixa de diálogo, tabela fixa, nós vamos adicionar duas linhas. Então, vamos lá, uma, duas. Então, adicionei duas linhas. Então, quais serão os valores? Observe que a menor distância é zero. Então, você vai colocar de menos um, para que você possa assumir o valor zero. De menos um até zero, aí o zero entrou, você vai dar o valor de qual? Qual vai ser o valor do custo? O melhor, ou seja, número um. E de zero, tudo bem? Aí o zero não entrou, porque é maior ou igual a zero. Tudo bem? Desculpa, maior que zero. De zero até o último valor, você lembra que é mil e pouco? Deu mil e poucos metros, não foi? Mil e alguma coisa. Então, basta você colocar assim, 9, 9, 9. Cuidado, aí ficou 999. Mas se você colocar mais um 9, você passa por mil. Tudo bem? Então, você engana o computador. Então, você vai passar pela maior distância. Ou seja, de maior que zero até maior que mil. Que é 9, 9, 9, 9. Qual vai ser esse custo, então? Você vai colocar um custo de 100. Então, vamos lá, repetir. Então, menor que um aqui, é para justamente você assumir o valor zero. Combinado? Para que você possa assumir o pixel zero. Tudo bem? Até zero. Tudo bem? Então, ótimo. Aí, de zero a 9, 9, 9. Então, este pixel zero vai receber valor de 1. E todos que sejam maiores que zero, vai ser 100. Tudo bem? Então, vamos clicar sobre o botão OK. Fantástico. Então, sendo assim, qual vai ser o algoritmo que nós vamos usar aqui? Desculpa, quais são os parâmetros avançados? Vamos expandir aqui. Você vai deixar a saída sem valores de dados, menos 9, 9, 9. Você vai assumir esses valores. Por isso que eu coloquei menos 1. De menos 1 até zero. Está vendo? Então, eu peguei o zero. Você lembra disso? Por isso que eu tive que colocar menos 1. Porque o zero não entra aqui. De menos 1 até menor ou igual a zero. Quer dizer que o zero ficou na primeira linha. Foi 1. E de zero, então, ele nem entrou, está vendo? Até 9, 9, 9, 9. Foi o valor de 100. Então, vamos deixar essa função como padrão aqui. Min menor que valor, que é menor ou igual a máxima. Tudo bem? E qual vai ser o nome da imagem de saída? No nosso raster reclassificado. Vamos clicar sobre essa reticência. Vamos apontar para a opção salvar no arquivo. Vamos vir dentro da nossa unidade C, dentro de base de dados DCEQGIS. Tudo bem? Vamos selecionar aqui a extensão aqui. Observe. Pode apontar aqui, encostar lá em cima, TIFF. E vamos, o nosso tipo de arquivo vai ser TIFF, que é a primeira opção. E qual vai ser o nome da nossa imagem? Você vai chamar de FRAG, FRAG, UNDERLINE, CUSTO. Ótimo. Então, ficou FRAG, UNDERLINE, CUSTO. Vou repetir. FRAG, UNDERLINE, CUSTO. Então, vamos clicar sobre o botão salvar. E vamos, em definitivo, clicar sobre o botão executar. Então, neste momento, nós obtivemos, uma imagem de custo para os nossos fragmentos. Então, vamos clicar sobre o botão CLOSE. Então, para que a gente possa encerrar com sucesso a nossa videoaula, nós vamos desmarcar, não nos interessa mais a distância dos fragmentos. Então, vou desmarcar esta imagem. Inclusive, vou recolher também a distância dos fragmentos. Não me interessa também aqui os meus FRAGs R. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar a distância dos fragmentos, tudo bem? E vou colocar aqui, acima do meu MDE. Não me interessa também o meu FRAG R. Vou colocar acima de distância FRAG. Tudo bem? Vou recolher. Quem que me interessa agora? É meu FRAG CUSTO. Tudo bem? Esses fragmentos florestais também, você pode colocá-los, todos os polígonos, aqui acima. Então, coloquei acima de FRAG CUSTO. E desmarcar também o FRAG, os fragmentos florestais. Então, observe que eu já tinha DEC CUSTO. Agora eu tenho Uso e Cobertura da Terra CUSTO. E eu vou ter, então, o meu FRAG CUSTO. É a sequência que tanto nos interessa aqui. Ótimo! Inclusive, daqui a pouco eu vou selecionar essas duas aqui. Mas vamos agora colocar a cozinha para o FRAG CUSTO, para que a gente possa terminar a nossa videoaula. Então, vamos dar um clique duplo sobre a camada FRAG CUSTO. Aqui, vamos trazer para cá essa janelinha. Vamos clicar sobre a opção SIMBOLOGIA. Em TIPO DE RENDERIZAÇÃO, você vai vir nesse DROPIDAL, vai marcar, selecionar a opção PALETIZADO VALORES ÚNICOS. Ótimo! Vamos clicar sobre o botão CLASSIFICAR. Então, nós temos os nossos dois valores. 1 e 100. Então, vamos roubar as cores que nós já geramos em aulas passadas. Então, vamos dar um clique duplo sobre a cor 1, que é essa opção aqui. Vamos dar um clique duplo. Vamos aqui na caixa, selecionar a cor. Vamos clicar nessa guia aqui, nosso CONTAGOTO, OBTER COR. Vamos clicar sobre o botão AMOSTRA DE COR. Então, olha lá. Então, o nosso ponteiro do mouse transformou no CONTAGOTO. Então, nós vamos selecionar a primeira cor, que é justamente o custo, o melhor custo, que é esse verdinho aqui, ó. Aqui do nosso DEC CUSTO. Esse verdinho. Então, roubei essa cor verde. Vamos clicar sobre o botão OK. Vamos repetir agora para o 100. Tudo bem? Então, vamos dar um clique duplo sobre o valor da cor 100 aqui, sobre a cor 100. Ótimo! Novamente na guia OBTER COR, que é o CONTAGOTO. Vamos clicar sobre o botão AMOSTRA DE COR. E vamos clicar sobre o valor em vermelhinho aqui da nossa DEC CUSTO, do nosso DEC CUSTO, que é o vermelhinho aqui. Eu vou clicar sobre a cor vermelha. Ótimo! Vamos clicar sobre o botão OK. Então, nós estamos com as duas cores. Em definitivo, então, vamos clicar sobre o botão OK. Ótimo! Então, neste momento, olha lá, vamos selecionar UCT CUSTO e DEC CUSTO. Então, vamos lá, só vamos relembrar. Então, nós temos agora a DEC CUSTO, nós já temos a segunda variável, que é UCT CUSTO, que é essa aqui, e agora nós obtivemos com sucesso os nossos FRAG CUSTO, ou seja, o custo dos fragmentos. Então, para que a gente possa terminar a nossa videoaula, lembrando que agora nos interessa gerar o custo da nossa última variável, que vai ser das APPs, das áreas de preservação permanente. Mas será, essas operações serão executadas nas próximas videoaulas do nosso curso. Então, para que a gente possa encerrar a nossa videoaula, nós vamos clicar, então, sobre a terceira ferramenta da esquerda para a direita, que é o nosso disquetezinho, para que a gente possa salvar o nosso projeto. Então, como eu não poderia deixar de passar aqui nesta videoaula, eu vou bater aquelas famosas três palmas para você. Então, vamos lá? Uma, duas, três. E com muito carinho, entusiasmo, satisfação, eu quero lhe parabenizar por você estar estimulando suas habilidades e competências. Realmente, você está se tornando um ótimo usuário de geotecnologias, ciência dos meios aplicados aos dados espaciais. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço de coração pela interpretação da aula e lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso Delimitação de Corredores Ecológicos no QGIS. Obrigado. Obrigado.